Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Politi Tô trazendo um vídeo aqui do segundo episódio da minha série de full pvp E galera, eu tô jogando aqui no meu servidor que é o RollMC O IP vai tá aí na descrição que é jogar.rollmc.com.br E a loja também vai tá aí na descrição pra você adquirir um VIP O VIP mais básico tá apenas 10 reais Mas enfim mano, eu queria tá explicando pra vocês, mostrar algumas coisinhas Algumas coisas que eu andei fazendo aqui no servidor né Como vocês podem ver, eu tô com 750 mil de coins ali, de moedas Porque no último episódio eu acho que eu tava com menos de 100 mil, não lembro Eu tô com 750 porque eu fiquei minerando bastante E eu peguei muito ouro, fiz muita capiroto Porque eu tenho acesso à mina mais top aqui do servidor Que é a mina do meu VIP Ó, vocês podem ver, tem muito ouro e tal E galera, só pra vocês terem uma ideia, eu tô com um pouco ainda de menor aqui no inventário O que que eu faço com esses ouros? Eu faço capiroto e vendo pro pessoal, o pessoal compra Porque é um pouco difícil deles conseguirem ouro Já que ele tem que ir lá pro mundo aberto Enfim mano, eu vou tá dando barra loja que eu quero tá vendendo esses itens aqui Com vocês vão tá vendendo aqui os diamantes Deu 14 mil aqui, vão vender esses ouros Esses ouros não, esses ferros que o ouro não tem como vender Eu vou tá guardando esses ouros aqui pra fazer capiroto E hoje eu vou fazer uma coisa muito legal mano Hoje eu vou fazer uma coisa muito top Que eu vou tá criando a minha clã Eu falei pra vocês que eu ia criar uma clã aí E eu vou tá criando a minha clã Vou chamar os inscritos e também os caras mais fortes aí Por enquanto eu já sei duas pessoas que eu vou tá chamando Que vai ser o... Esse carinha aqui ó Que ele comprou o VIP Hall Que é o Hate Client BR Esse cara aí, ele é muito gente boa Já troquei uma ideia aí com ele Eu também vou tá chamando o meu amigo Shalk aí pra enquanto Mas galera, entra aqui no servidor e joga Porque eu vou tá chamando os players mais fortes aí Os mais ricos do servidor Vou tá chamando os inscritos tão mesmo né Então vamo que vamo Deixa eu tá dando barra clã aqui pra vocês verem Eu vou dar barra clã Criar o nome da clã Jitter Clã Será que dá? E a sigla vai ser CPS né mano CPS Pelo fato que... Cliques por segundo aí Vocês estão ligados né galera Beleza, vamos criar a clã aqui ó Boa mano Jitter clã CPS Muito bom aí Consegui criar a clã aqui Eu já vou tá chamando esse inscrito aqui velho Eu vou tá chamando esse inscrito Barra clã Convidar É... Hate Client BR Vamo lá Convidei ele pra clã Só esperar ele entrar Vou chamar já aqui o Shalk também Deixa eu ver se o Shalk tá online O servidor tá online Chamei aqui o Shalk também Hum... Só aceitar velho Só aceitar clã mano Só aceitar clã Jitter clã Eu acho que eles já aceitaram Barra clã Info Jitter clã Opa Os caras já entrou aqui na minha clã galera Vocês podem ver aqui ó É... Jitter clã Que foi criado por mim né Fundador Politi Hoje que é o dia que eu tô gravando Que foi criado Aqui Eu Quantos coins eu tenho O Hate que tá bem rico Ele tem um milhão de coins E o Shalk né Que o Shalk é amigo meu Eu vou tá chamando meus inscritos aí também Os mais ricos do servidor Inclusive deixa eu dar Tá dando uma olhadinha aqui no Money Top O... Top 5 é o... Ah ele tá no Money Top Ele tá no Top 5 Beleza E o Top 1 tá com 3 milhões e 400 mil É o cara tá bem forte Mas logo logo Vou fazer o máximo Pra eu conseguir chegar no Money Top E... Mano Será que que eu já vou fazer galera Será que que eu vou fazer Ó tem um mod aqui inclusive Vou fazer o seguinte velho Eu vou tentar Eu tenho 600 mil Vou depositar 100 mil aqui de... De clã Quer ver? De clã não De... De dinheiro Depositar Depositar Acho que eu vou depositar 100 mil Vai 1, 2, 3 Beleza Depositei aqui 100 mil Barra clã top É... Tem que esperar um pouquinho Barra clã top Ó... O Top 10 aí Tá com 96 mil Só esperar atualizar Porque o clã top atualiza de tempo em tempo Demora um pouquinho Quando atualizar a gente já vai pro... Pro Top 10 pelo menos Nossa GG galera GG mano Enfim É... Eu queria tá mostrando pra vocês aí Também deixa eu... Tá colocando aqui esses ouros No meu Ender Chest Porque eu vou fazer uma coisa muito top aí Putz galera Putz Eu tô com o Ender Chest cheio Mano Eu tô com o Ender Chest cheio É... Já sei o que eu vou fazer velho Já sei o que eu vou fazer Eu vou craftar bloco de ouro Mano Tem que pensar um pouquinho aqui Pegar até uns ourinhos aqui Beleza Vamos tá craftando bloco de ouro aqui 1, 2, 3, 4 Beleza Suave né mano Aí eu consigo Dar muito mais... Dar muito... Tipo Economiza slots né velho Economiza slots aí Ó Deu certinho Sério Ah sobrou um ouro aí Tá dropando Vamos colocar aqui no E-Cast Beleza Mais de um pack aí de bloco de ouro E eu setei 20 de cash ali pra mim Tô com 20 de cash O que que eu vou tá fazendo mano O que que eu vou tá fazendo ali com os meus 20 de cash mano Barra shop Deixa eu comprar aqui cash Alguma coisa Vou comprar essa poçãozinha aqui ó De haste que é Tipo tem a de 15 segundos A de 1 minuto E a de 5 minutos né galera De 5 minutos aí Tá 20 de cash Eu vou comprar essa poçãozinha E eu vou tá colocando ela dentro do meu inventário Deixa eu vir aqui ó Vou colocar no meu E-Cast Só de garantia Porque mano Essa poção aqui é muito top Eu já vou explicar pra vocês O porquê que eu tô comprando essa poçãozinha Vou tá vindo aqui na warp mundo aberto Mano Porque eu vou querer minerar De um jeitão aí Muito top Vou ver se eu consigo achar algum quartzo Tá ligado Conseguir uma quantidade boa de quartzo E eu consegui vender Porque pra quem não sabe Aqui no servidor O minero mais raro E mais caro do servidor É o quartzo né galera Então Vai ser um minero muito bom aí Pra eu tá vendendo Ele só tem nessa warp mundo aberto Assim como o ouro Mas o ouro também tem na mina do hall Que é o VIP mais top do servidor E eu tô gravando isso daqui de madrugada também Hum Tem 89 jogadores mano Se bem que tipo Tá no horário assim Mais de madrugada E tem bastante player E entra aí no servidor Porque sério Tá muito top mesmo Tá tendo bastante atualização Bastante coisa da hora Recomendo demais Compre o seu VIP Beleza Então é isso né galera Deixa eu ver se eu consigo achar uma ravina aqui Que não foi muito explorada Porque Esse mundo aqui Ele vai de 3 mil Até menos 3 mil E ele Eu não disse no vídeo anterior Mas ele é resetado Se eu não me engano A cada uma semana Ele é resetado Tá Então Pra tipo Não ficar muito explorado né Senão vai perder a graça E galera Tipo assim Teve um amigo meu Ele ficou jogando Ele conseguiu 20 spawners Tipo só pegando no mundo aberto Tá ligado Só pegando no mundo aberto Inclusive eu vou ter que dar Barreparar Por causa da minha picareta Ali ó Reparei Gasta pra reparar Tá bom Só pra avisar Gasta 5 mil Se eu não me engano Enfim né galera Deixa eu vir aqui Vou tentar achar uma ravina Que eu tô Tô indo um pouco pra longe do spawn Se bem que aqui também ainda tá explorado Mas acho que aqui tá bom Tá ligado Aqui já tá bom Deixa eu pular nessa água né velho Pensar um pouquinho Beleza Agora eu vou descer mais ou menos Até a camada 11 E eu vou tá começando A cavar um túnel Beleza Tá beleza galera Eu já tô aqui na camada 11 E eu vou começar a cavar Vamos ver o que que eu vou conseguir aqui Deixa eu pegar minha poçãozinha Barra É Deixa eu quebrar esses minerizinhos aqui Beleza Barra E chest Eu vou tá cavando durante 5 minutos Só pra ver o que eu consigo Como que vamos Vou me tampar aqui né mano Pra ninguém vir aqui Beleza Vamos lá Deixa eu só começar a carne E bora começar a mineração Vamos mano Vamos vamos Olha que OP velho Olha que OP Com a terra não é tão OP Eu devia ter pego Nossa Olha isso mano Olha isso cara Olha isso Meu Deus do céu Eu já achei aqui esmeralda Tá louco velho Quartzo Opa mano Só cavar reto Só cavar reto Caraca Olha isso galera Olha isso Olha isso Eu vou começar a cavar assim mano Acho que assim vai ser bem melhor Do que cavar túnel Caraca mano É muito rápido É muito rápido Depois eu pego os minérios Eu venho pegando Então eu só vou cavando assim Tá ligado I'll kiss you dirty now Even when the lights go down Fast youth Growing up so far away That the thought escapes you To hear it now Wasted with you As we roam about Life leaves a stain on you And even though it's fucked up Don't you ever try To rinse it out Beleza rapaziada Acabou aqui mano Eu fiz um estrago muito grande Vocês já vão ver Sério Eu detonei isso daqui Eu vou tá dropando Todas essas pedras Aliás eu vou tá vendendo Essas pedras Barra loja Que é até mais fácil Tá ligado É bem mais fácil Beleza Vendi tudo aqui Agora vamos sair pegando Já peguei alguns minérios aqui Beleza Eu vou tá pegando Todos os minérios Que tiver pelo caminho Vamos ver quanto que eu vou conseguir Aí no total Tá ligado Vamos lá Beleza galera Depois de coletar aqui Os minérios Ainda tem mais minério Por aqui Só que eu me perdi Eu não sei onde que é Porque eu cavei muito Sério Vamos tá vendendo aqui o resto Vendo aqui ferro Beleza galera Já vendi tudo Só falta a esmeralda Vamos tá vendendo aqui ó Beleza mano 606 mil Eu comecei acho que o vídeo Com 700 ou 800 mil E agora eu já tô com 600 mil Eu gastei pra caramba Fazendo clã Reparando essas coisas Então GG mano Vamos tá dando barra spawn aqui O que que eu vou tá fazendo Eu tenho muito ouro Eu tenho muito ouro mesmo Acho que eu vou comprar uma plot Tá ligado Acho que eu vou comprar uma plot Barra warp Vamos tá comprando uma plot aqui Vou gastar 100 mil mesmo Mais tempo pra lá não Beleza ó Aqui tem uma plotzinha Comprada Ela é minha agora? Ela é minha essa plot Vamos ver aqui Owner Polit Beleza Minha plotzinha aqui já Muito boa Muito boa mesmo Aqui eu vou tá podendo Colocar os meus baús Fazer a minha casa E como eu sou o VIP mais top Eu posso ter 3 plots Então bem GG né galera Bom Eu vou tá Vendo aqui só no Clã top Vamos ver se eu entrei aqui ó Beleza ó Jitter clã Aqui em décimo lugar Já entramos ali no clã top Muito bom Enfim mano Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo E vocês puderam ver Já criei a minha clã aí Bem da hora mesmo Agora eu vou começar a jogar nesse servidor aqui Pra caramba né mano Eu tô jogando muito aqui E agora eu vou começar a fazer minhas coisas Já que eu tenho essa plot aqui também Enfim galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Passa aqui no servidor Vai estar aí na descrição A loja também E o Twitter Pra você ficar informado Sobre tudo que acontece Então é isso mano Até a próxima Valeu Falou E fui Valeu